E olha só quem tá dando bom bola pra você, olha que bolona, sou eu, é, é, chocolate da Adams, fino sabor, tutti frutti e hortelã, e é macio, é gostoso, e as figurinhas tem uma historinha hiper gostosa, historinha, onde eu passei por todo o Brasil, você vai conhecer o Brasil comigo pelas figurinhas, comigo é com praga, com dengue, com as paquitas, com a turma toda, tá? Gotoso, macio, e a Adams também mandou alguns postos aqui que a gente vai entregar pra plateia, tá? Sua plateia tá fina ou não? Sim? Ok, então, Catu, por favor. Temos abração musical, Daniela Mertor, não, não me abandone, eu volto. Tchau, tchau, tchau. Viva, viva, viva! Viva, viva, viva! Viva, 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 viva! Viva, 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 viva! Mãe, mãe, agora eu quero uma música para a telegrama. Obrigada, mãe, boy. Olha que bonitinho, olha. Querida Xuxa, mais uma vez o programa Show da Xuxa foi premiado com troféu imprensa de melhor programa infantil. Parabéns a você e equipe pela justa e merecida vitória que a qualidade do trabalho de cada um engrandeceu e valorizou. Um grande abraço do amigo admirador Silvio Santos. Bonito, né? Bonito. Tio Silvio, obrigada. Muito obrigada pelo carinho, pelo respeito. Espero poder um dia me convidar para almoçar, para jantar na minha casa. E com muito orgulho eu quero mostrar os meus seis troféus na minha sala. Obrigada, viu, Tio Silvio? Um super beijo. E agora vamos lá. Vamos curtir a nossa atração musical. Vamos dançar e cantar com ela que diz... Não, não me abandone. Não, não vamos abandoná-la porque agora a gente vai dançar e cantar com ela. Daniela Mercury! Show da Xuxa! Não, não me abandone, não me desespere, porque eu não posso ficar sem você. Não, 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 não me abandone, não me desespere, porque eu não posso ficar sem você. Eu não posso ficar, ficar sem você. Porque eu não posso ficar, ficar sem te ver. Vem pro swing de barco, relaxar o calor. E quem sabe me amarrar. Vem pro teu sorriso afiquimo, no teu beijo tem veneno, que está querendo me apaixonar. Tipo no papo, ioiô, eu sou muito da laravê. Tipo no papo, ioiô, eu sou muito da laravê. Não, não me abandone, não me desespere, porque eu não posso ficar sem você. Não, 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 não me abandone, não me desespere, porque eu não posso ficar sem você. Eu não posso ficar, ficar sem você. Eu não posso ficar, ficar sem te ver. Vem, vem, vem pro swing de barco, relaxar o calor. E quem sabe me amarrar. Vem, o teu sorriso é pequeno, no teu beijo tem veneno. Vem, o teu sorriso é pequeno, que está querendo me apaixonar. Tipo no papo, ioiô, eu sou muito da laravê. Tipo no papo, ioiô, eu sou muito da laravê. Tipo no papo, ioiô, eu sou muito da laravê. Tipo no papo, ioiô, eu sou muito da laravê. Tipo no papo, ioiô, eu sou muito da laravê. Tipo no papo, ioiô, eu sou muito da laravê. Tipo no papo, ioiô, eu sou muito da laravê. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL